Não acredito galera, tá tendo uma invasão, mano Nossa, eles aqui! Cê é louco, corre! Nossa, galera Cê tá doido? Esse aqui já é o quarto dia, galera Eu mal dormi no outro vídeo aqui E eles já começou a aparecer E eles tão ali em cima Eu vi um monte, galera Caraca, mano Que situação Essa, né? Hardcore Eu vi eles aparecendo daqui, ó Nossa, Deus, eu já saí correndo Isso é louco, cara Bom, pelo jeito não aconteceu nada Não tô nem com efeito de poção Nenhuma ali, né? Nada de herói da vila Nem aconteceu a invasão Nossa, cê é doido Bom, lembrando que Nesse último episódio, assiste lá, galera E fala aí, galerinha Beleza aqui, quem fala em player, junto aqui E trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Hardcore Minecraft E bom, hoje vamos ver aqui o que a gente vai estar fazendo As mais coisas Eu saí pra pegar um bar de água E agora vamos voltar pra coordenada Que é pra cá Que eu preciso voltar Pra tá continuando minhas outras coisas Caraca, galera Fechei várias vilas aqui Nessa exploração Tem vários buracos aqui Olha essa caverna, galera Que negócio louco Dá até muito Não, dá muita vontade de ficar pra cá Cê tá doido, véi É muito louco isso aqui Imagina aí de Elytra ali pra dentro Vai ser muito bom Vamos pra cá Voltar pra onde a gente veio Galera, que negócio doido Quase aconteceu já A invasão E esse era o lugar que eu gostei muito aqui Que dá pra gente fazer uma casa muito bacana Que quem não viu a exploração No meu último EP Assiste lá Que tá muito legal Mano, mega buraco Bom, lembrando Quem quiser a Cid Tá lá no meu primeiro episódio Então assiste lá E olha aquilo ali, galera Nossa, mano É muito da hora E eu acho que é aqui que eu tava Cadê? Tô chegando Era... Bom, era por aqui mesmo Acho que é aqui mesmo que eu tava, galera Bom, galera Eu me perdi daquele lugar lá Mas eu acho que era pra cá, mais ou menos Porque essas árvores aqui Tão meio esquisito O jeito que elas tão plantadas Entendeu? Tão muito perto Então vamos pegar essa árvore aqui Vamos destruir ela Vamos destruir todas as árvores que tem aqui E vamos voltar pro ponto central lá do nosso mapa lá Onde a gente nasceu E o bom é que a gente tá com várias coordenadas aqui novas de vilas, né? E vilas com... Com treta, né? Com os negócios lá de herói Herói da vila Os pillage Entendeu? Então tá bem legal aqui Tá bem bacana Primeira vez que eu vejo eles, galera Cara, eu tô jogando esse aqui é a primeira vez, né? Que eu só jogava as outras versões A 1.8 Eu jogo muito frequente, entendeu? Eu acho que eu tirei todos os negócios aqui da árvore Levar mais abóbora também E bom, uma das coisas que eu acho que é muito bom a gente fazer aqui É a mineração, certo? Então, por isso que eu já tô pegando bastante muda aqui Pra gente ter bastante madeira Pra gente conseguir ter madeira infinita Porque quando a gente tá minerando A gente precisa de muita madeira Sempre acaba madeira comigo lá embaixo Então eu vou fazer muito aqui Uma farm de madeira infinita Que é o reflorestamento E lembrando, se não é inscrito Se inscreve aí embaixo Pra não tá perdendo nenhum vídeo aqui Dessa série de 365 dias No Minecraft, galera Insano Já tô com 10 aqui Bom demais Vamos esperar caimar um pouco Vamos derrubar isso aqui também Ah não, vai Deixa aquilo ali Ai, ai Tem que esperar isso aqui sumir Ou não, né Já que a gente já tem 10, né É, tá bom Querendo ou não Fica infinito pra gente Aqui Mais uma E vamos ver se aqui caiu mais uma, vai Caiu uma maçã Maravilha Caiu uma aqui Beleza Ah, caiu graveto Ah, tá bom, galera Vamos voltar lá pro meio do negócio Menos 35, 129 Bom, vou esperar aqui Vamos fazer aqui a parada Vai de novo E vamos fazer essa tal dessa botinha aí Que faz a gente andar em cima da neve aí Que é uma abatinha de couro Olha que maravilha que eu tô Tô muito lindo E vamos levar essa crafting table embora Que louco, hein Tô da hora fazendo crafting table Haja madeira também, né Mas beleza Vamos entrar lá Agora Agora é fácil andar ali em cima, hein galera Nossa, agora tá de boa Viu da hora que a vila é bem ali no meio mesmo, né Agora eu ando em cima da neve Eu não tô nem aí Mas aqui em cima dessa neve nasce bicho, hein galera Vamos voltar de volta pra nossa casa E galera, tá saindo um vídeo diário disso aqui Então ativa o sininho aí Eu não sei que hora que eu tô postando assim diariamente Mas eu tô... Tô... Aí... Aí eu não tô pensando Ó, tem mais ferro aqui Caraca Nossa Eu preciso pegar esse aqui que tá fácil Preciso se tivesse avalanche Avalanche seria loucura também, né No Minecraft Com mod eu acho que deve ter, né Mas urra Pensou, galera Uma avalanche aqui do nada Negócio louco, não Bom Ali dentro Acho que aqui já dá pra ver a... Ali a vila Já dá pra gente estar vendo ela aqui Será que eu consigo acertar um MLG? Pá, que maravilha Beleza Tô de volta em casa Maravilha Então vamos fazer aqui esse projeto do reflorestamento Vamos plantar o bode de árvore aqui no meio dessa parada aqui, galera E assim começa a nossa aventura aqui Ficar mais tranquila Mais completinha, né Galera, eu vou achar o slime chunk aqui dessa parada aqui E eu já volto com as informações aqui Pra gente começar a minerar nessa parte Mas primeiro, vamos plantar aqui as árvores Vamos começar a plantar daqui Ali também é um lugar que eu marquei, galera Aqui, ó Pra gente estar indo depois, ó Ó, aqui também, ó Já é um negócio louco Aqui tem uma decidona lá pra baixo Por ali Tem uma caverna pra gente explorar depois Então vamos plantar aqui essa parada Vamos plantar aqui 10 mudas 12 Vamos esperar crescer isso aí Vamos esperar tudo aí, galera Que eu vou procurar aqui a slime chunk dessa parada aqui E eu também tô com as placas Vamos fazer uma placa Pra gente marcar aqui aonde Tá as coisas importantes Menos 35, 129 Tá aí, galera Tá aqui, né Os lugares aqui, né As coordenadas pra mim lá depois E vamos esperar que isso aqui fica pronto Ó, já cresceu uma Maravilha Vamos esperar crescer o resto E deixa eu ver esse slime onde ele tá Galera, entrei lá E também, ó Essa é a seed pra quem quiser aí Tá ligado? É, mas tá aí na descrição do primeiro vídeo Então passa lá Então, vou aqui X menos 16 Beleza Nossa, que doido Então vamos nessa, vai É, vou começar aqui do X Vou achar o menos 16 X menos 16 Mas também Aqui vai até o X0 1, 4, 4 Vamos ver aqui 1, 4, 4 Bom, é uma farm dupla de slime, galera Isso que eu já posso falar Por isso que ela é grandona Bom, agora vamos vim daqui, ó Que é uma parte Acho que é ali pra frente Então aqui é o 0, né Passei 11 12 Aqui Ó, do 0 até o menos 112 Ali E depois eu marcar ali Que aqui é do 0 Se eu não me engano Não, do 112 Ao menos 16 116, 112 Opa, foi muito tempo De MLG Bom, aqui nessa mesma reta Vamos ver se é mesmo Se tá certo os cálculos Se tiver, maravilha Marcamos aqui Nossa área de slime De escavação Vai ser toda essa daqui Galera, essa enorme área aqui Tá bom? É uma farm dupla de slime Tá, pra quem tiver curiosidade Mas essa é a área de slime Tá bom? Falei que eu comecei E eu não falei que ia terminar agora, né Ou quando ia terminar Que é igual a obra da prefeitura Demora Mas beleza Uma das coisas importantes É a gente mexer muito com o village Ali, galera Eu quero muito mexer com o village Mas ainda pelo jeito Parece que não é a hora, né Então vou fazer uma casinha aqui De canto de montanha Mas vai ficar só pro próximo episódio Tá bom, galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se você gostou Deixa o like aí Lembrando que tá tendo vídeo todo dia Vídeos diários pra vocês aí Firmeza Então se inscreve aí Pra não tá perdendo nada Deixa o like Também se você gostou muito Já ativa o sininho Pra não tá perdendo nada Eu sou assim Quando eu gosto de uma coisa Eu já me inscrevo Deixa o like Que é bacana Bom, vou limpar essa parte aqui Mas é isso, galera Um beijo no coração Um forte abraço E eu fui Tchau 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 Tchau